Não, isso aí é punição, tem que ser punição para quem for falagrado fazendo o ato de racismo, punição para o clube, perda de mando, perda de ponto, até isso ser controlado, não tem outro jeito, tem que ser na base da punição, porque na base da conscientização não adianta, a pessoa pensa daquele jeito e não vai mudar, muito difícil mudar. E eu, se fosse Vinícius Júnior, pensaria seriamente em mudar de área, mas aquilo, ele é um jogador ambicioso, chegou no Real Madrid, quer vencer no Real Madrid, quer fazer história no Real Madrid, mas está complicado, porque ele virou um alvo, quase que único, é um negócio surreal, o que está acontecendo lá de jogador bater, até brasileiro está batendo nele, A gente sempre fica com uma resistência de acreditar que um jogador brasileiro possa estar fazendo isso também por racismo, mas a gente também não pode descartar essa hipótese, porque às vezes o jogador se contamina pelos outros, é um negócio assim, é o pior da humanidade sendo exposto ali naquele momento. E o Vinícius Júnior, eu acho que ele tem que pensar até na vida dele, na existência, na integridade física dele, sabe por quê? Porque essas pessoas acreditam que tem autoridade sobre o corpo da outra, então assim, eu tenho o direito de, eu acho que ele tem que morrer, eu acho que eu tenho o direito de chegar lá e tirar a vida dele, tem maluco suficiente para isso, assim como tem gente também que acredita que tem direito sobre o corpo da mulher, e que pode fazer o que está se acusando o Daniel Alves de ter feito. É essa noção de autoridade, o cara acha que tem autoridade para definir o que o corpo da pessoa, o que vai acontecer com o corpo do outro, com o corpo do negro, com o corpo da mulher, com o corpo do gay, e a gente vai vivendo esse show de horrores, esse mar de lama, e que tem que ter punição, não adianta não, não tem conversa com racista. É cana ir para o clube que fica acobertando esse tipo de coisa, perde ponto, perde mando de campo, até fazendo a marra, porque por consciência não vai fazer, então vai ter que fazer na marra.